Música Estamos de volta amigo, amiga e claro a gente quando volta quero agradecer sempre a sua audiência A sua paciência porque muitas vezes você só quer saber do seu número Mas nós temos que fazer a numerologia por inteiro, os 12 signos naturalmente por inteiro também Para que a gente possa pelo menos mostrar às pessoas que não existe só um, não existe só o outro Existem 12 pessoas, existem 10 números, existe toda uma fase de que a escrita é extremamente importante na vida de todos nós No programa de hoje estamos falando de numerologia, como a numerologia pode melhorar a sua vida profissional E chegamos ao número 6 Volte mais as suas atenções para as pessoas próximas, para as pessoas da família Procure atuar de modo a integrar mais as demais pessoas que rodeiam Contando com o espírito de fraternidade Seja acima de tudo afetuoso com as demais pessoas, você que pertence ao número 6 Tenha mais cuidado para não ser muito possessivo, veja só Não queira controlar a vida dos outros nem protegê-la demais Agindo assim você tende a prejudicar impedindo os outros de amadurecer e de crescer Pense nisso, nós precisamos de liberdade Minha liberdade vai até onde começa a sua Nós precisamos ter esta distância entre eu e você Não só através do vídeo, naturalmente, mas aquilo que eu falo, você ouve, aquilo que você fala Dentro do possível eu vou ouvir quando a gente tiver a oportunidade Isto quer dizer afetuosidade, atenção, respeito e educação Número 7 Vejam só que 7 é um número extremamente delicado, maravilhoso Mas ele é também um número extremamente poderoso Que precisa-se ter um pouco mais de atenção ao lidar com ele Número 7 Procure aprofundar-se mais nas questões que o incomodam Estude e pesquise um pouco mais Reflita, use mais a espiritualidade Para quê? Para nortear melhor as suas decisões O que que eu estou dizendo nortear melhor as suas decisões? Você imagina que você está enlageado e que você vai para Porto Alegre Como é que você vai nortear a tua estrada? O destino Qual é o destino? Ponto de partida e ponto de chegada Eu vou pela BR386, Itabaí, Porto Alegre, Canoas, enfim Tem um nome Eu saio daqui e tenho uma chegada lá O meu trajeto Eu vou nortear Eu vou, como a gente costuma dizer Eu vou ter e ser mais objetivo Ter maior objetividade nas coisas que quero E nas coisas que preciso E aí eu vou ordenando melhor a minha vida profissional Para que você possa observar um pouco mais Conhecer a você mesmo Chegamos então ao número 8 Seja mais ambicioso nas suas pretensões Não se contente com pouco Número 8 Administre melhor o seu dinheiro Poupando mais e evitando despesas desnecessárias Esse é o primeiro quesito Segundo quesito para o número 8 Tenha cuidado para não se tornar uma pessoa ambiciosa demais Obcecada pelo poder Número 8 Não queira controlar as pessoas Nem ser o dono do mundo O dono de todas as razões Controle o apego aos bens materiais E procure voltar-se para assuntos mais espiritualizados Você pertencente ao número 8 E o último número Que é o número 9 Diz o seguinte Procure desenvolver o espírito de solidariedade Sendo mais altruísta Dedique-se também a atividades sociais E preste mais atenção Às necessidades dos seus colegas E também amigo ou amiga Das pessoas da família Veja que você pertencente ao número 9 É muito egocêntrico Eu sou o dono de tudo E eu que sei tudo E na verdade não é bem assim Então há uma necessidade de desenvolver Ou seja, permitir o espírito de solidariedade Eu preciso ouvir mais Eu do número 9 Pensa nisto Haja com mais equilíbrio emocional Não queira consertar o mundo O mundo tem conserto Mas não queira você sozinho E antes de mais nada Preocupe-se com as pessoas da sua família Não se esquecendo dos seus entes Mas querido O pai, a mãe, o irmão Enfim As demais pessoas da sua família É extremamente importante para você Amigo ou amiga Conhecer-se um pouco mais Pensar em você Questionar você A sua escala hierárquica É muito importante É fundamental na vida de cada um de nós Eu falei no início do nosso programa A respeito Da minha vida profissional De 40 anos De todas as cidades Hoje nós estamos em 134 cidades Onde as emissoras de rádio Estão dando oportunidade Para que os seus ouvintes Ouçam o professor Natanael Nós estamos hoje Em 39 jornais Do Rio Grande do Sul Para que os leitores Inclusive aqui em Lajeado O Jornal Informativo Há muitos anos Nós estamos ali Dentro da página De variedades Com o nosso horóscopo Trazendo a personalidade do dia Trazendo o horóscopo Para cada dia E assim sucessivamente Tentando orientar Um pouco mais Um pouco melhor As demais pessoas Talvez você não queira Falar sobre astrologia Talvez você não gostaria De falar Porque as pessoas Têm a ideia É extremamente importante Esse momento Para que você possa Refletir sobre aquilo Que você ouve O Natanael Do que você vê O Natanael falando Nós sabemos É muito importante Isto que eu vou dizer Nós sabemos Que rádio você ouve Que jornal você folheia As revistas Os jornais como um todo E televisão é figura Mas ao longo Do meu tempo De televisão Eu sempre procurei Fazer exatamente Isto que faço aqui Nós temos E aqui No canal 20 Na TV informativa Do canal 20 da NET Nós também temos O que se chama Telepronto Que eu poderia ficar aqui Lendo aquilo que está Aparecendo por trás Os caracteres Formando a palavra Formando a leitura Adequadamente Seria possível Seria simples Seria fácil Eu venho de um tempo Em que É extremamente importante Olhar o olho no olho Como a gente diz A confiabilidade Das pessoas É extremamente importante Até pelo fato De que eu faço De que eu desenvolvo Uma atividade Que não é comum Né É comum você encontrar Um engenheiro É comum você encontrar O seu médico Seu advogado Seu dentista O dono de uma empresa O dono de uma fábrica O prefeito Um deputado Enfim Qualquer pessoa Eu sou uma pessoa Comum Só que Eu desenvolvo Uma atividade Diferenciada A astrologia Não é uma atividade Tão comum Ela passa a ser comum A partir do momento Em que nós damos O valor Que ela merece Então eu quero trazer E a partir disso Eu quero dizer As pessoas É fácil ser astrólogo Com certeza que não Como não é fácil Ser médico Ser engenheiro Ser político Nada é fácil Nada cai pronto No colo da gente Mas há uma necessidade Essencial Da gente ser Responsável Por aquilo que faz E por aquilo que diz E como eu disse Na abertura Do nosso programa De hoje Por eu fazer parte De uma sociedade De um lado Um outro lado Da sociedade Eu assisti Uma palestra No dia 30 de abril Um sábado Na cidade de Pelotas Numa conferência rotária Onde estava A doutora Maracalef Me encantei Com o que ela disse E trago uma mensagem Escrita Para que você possa Refletir sobre isso Entre de peito Nesta luta Um homem atraente De meia idade Entrou num bar E sentou-se Antes de fazer o pedido Apercebeu-se Que um grupo de homens Mais jovens Que bebiam numa mesa Perto da sua Riam dele Com exuberância Só quando se lembrou Da pequena fita rosa Que levava Na lapela do casaco Entendeu o motivo De tanta risada O homem não deu Qualquer importância Mas os insistentes risos Começaram a incomodá-lo Olhou um deles Diretamente nos olhos E levou o dedo A lapela E apontou a fita É isto? Com o gesto Todos soltaram As gargalhadas O homem ao qual O dirigiu O olhar Disse-lhe Desculpe amigo Só estamos a comentar Que você está bonito Com esta fitinha rosa No seu casaco azul Com toda a calma O homem fez um gesto Ao gozador Convidando-o a aproximar-se A sentar-se com ele À mesa Ainda que bastante incomodado O jovem aproximou-se E sentou-se diante O mais idoso Com a voz calma Disse-lhe Uso esta fita Para chamar a atenção Sobre câncer de mama E uso a fitinha Em honra A minha mãe Sinto muito amigo Ela morreu de câncer De mama Não Ela está ótima Respondeu o mais idoso Mas os seus seios Alimentaram-me Quando eu era bebê E foram sempre um abrigo Quando eu tinha medo Ou me sentia só Estou muito grato Aos seios da minha mãe E a sua saúde também Entendo Respondeu o outro Um pouco convencido Também uso esta fita Para homenagear A minha mulher Continuou o homem E ela também está bem? Claro que sim Seus seios foram Fonte de amor Para ambos Com eles Alimentou a nossa Bela filha De 23 anos Estou muito grato Pelos seios da minha mulher E pela sua saúde Já sei Suponho que também A sua fita Para homenagear A sua filha Não Disse o homem É muito tarde Para isso Minha filha Morreu de câncer De mama Há um mês Ela pensou Que era muito jovem Para contrair câncer Assim Quando acidentalmente Notou uma pequena Pretuberância Ignorou-a Pensou ela Que não estava Incomodando E não estava doendo Não havia Com o que se preocupar Comovido Envergonhado O mais jovem Disse Sinto muito senhor Portanto Também em memória De minha filha Uso esta Fitinha rosa Com muito orgulho Isto me dá oportunidade De falar com outras pessoas Quando voltar Para sua casa Fale com sua esposa Com sua mãe Com suas irmãs Com sua namorada Ou também Com as suas amigas Tome Disse o homem E buscou no bolso E entregou ao outro Uma pequena fita Cor de rosa Este pegou Olhou lentamente Levantou a cabeça E disse Ajude-me a colocá-la Incentive as mulheres De quem gosta A visitar Regularmente O seu médico Por favor Amigo, amiga Que nos ouve E que nos vê aqui Fale Você homem Também pode fazer Os exames Mas essencialmente Você mulher De qualquer idade Para que você Possa perceber E aquilo que não for Anormal Fale com o seu médico Para finalizar Uma vela Não perde A sua luz Só por compartilhar A sua luminosidade Com outra Por favor Não deixe de fazer Não deixe de avaliar Você amigo, amiga A sua estética Mulher Os seus seios Com certeza Fazem a família feliz Por tudo aquilo Que você pode Pelo seu amor Pela sua beleza Pela sua paciência Pela sua tolerância E pela sua fraternidade Eu assisti uma palestra E tenho que Levar adiante O trabalho Que uma médica Eu conheci pessoalmente No dia 30 de abril Mas sei do trabalho E sei Daquilo que todos Daquelas pessoas Que vêm ao meu consultório Não sou médico Sou astrólogo Mas de tantas histórias Que ouço Por isso me senti Na obrigação De trazer esta mensagem Entre de peito Nesta luta Eu quero agradecer A você Que nos dá A oportunidade De estar na sua casa Numa terça-feira Dessas na sua vida E dizer que na próxima Terça-feira Neste mesmo horário Estaremos de volta aqui Trazendo um pouquinho De uma mensagem Trazendo um pouquinho De astrologia De grafologia De numerologia Para que você possa Essencialmente Ser mais feliz Saúde Paz Tranquilidade Felicidade Com certeza Votos Deste amigo Que vos fala Aqui Semanalmente Um grande abraço A todos Música 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 Música